De volta agora com o nosso Câmara Entrevista, hoje a presença do vereador Lucas Falina, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Calma, não me engane, não. É que ele é sempre vereador, ele está hoje na função de perfeito direcim, uma honra para a família, imagino, para o partido, ao posto que o Lucas chegou aos 28 anos de idade. Lucas, tu estás há pouco mais de 24 horas nesse desafio, que eu considero assim, né? Como é que tem sido a tua agenda, o que tens feito nessas primeiras horas? Boa noite. Boa noite, Laone, boa noite à equipe da TV Câmara, boa noite à comunidade erechinense e região que nos acompanha através da TV Câmara. Para nós, com certeza, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, e nesse momento aqui falando enquanto prefeito interino, né, desse período no município de erechim, e com certeza uma satisfação muito grande estarmos, de fato, representando, como você já colocava, a comunidade de erechim neste momento. E eu aproveito para agradecer primeiramente, Laone, o apoio que a gente teve da família, dos amigos, da equipe de campanha que meregeu vereador, dos votos que a gente recebeu, mas especialmente agradecer à comunidade de erechim, que confiou no nosso trabalho, aos que votaram, aos que não votaram também, pela forma como a gente foi recebido na campanha, e também agradecer aqui a confiança do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, dos partidos da coligação, que fazem parte da coligação, e especialmente também aos vereadores, que fazem parte da base de sustentação ao governo, que fizeram sustentação ao governo polisiana, que votaram em mim no dia primeiro, na terça-feira, me elegendo presidente da Câmara, me dando esta oportunidade de estar aqui representando tudo isto que foi construído no último período, num projeto diferenciado, democrático, de participação popular, que o polisiana construiu aqui nesse município. Então, hoje a gente tem a oportunidade de representar tudo isso, e com certeza dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido aqui no município de erechim. Você me fez uma pergunta sobre agenda, né? Então, com certeza a agenda muito cheia no primeiro dia, até porque a gente precisava já dar o início, né? Porque com certeza no primeiro dia a gente não consegue conhecer tudo o que está sendo construído pelo governo, o que está sendo implementado pelo governo. Então, nós iniciamos já na manhã de ontem, conversando com alguns secretários de algumas pastas sobre o tema financeiro, sobre o tema de trabalho que está sendo realizado. Nós estivemos participando, lá onde já, ainda pela manhã, de uma conversa, de uma reunião da sala de gestão, que é por onde passam todos os projetos que estão sendo implementados no município. Então, conversei com a sala de gestão, com a chefia de gabinete, depois nós também recebemos algumas visitas à tarde. Então, a primeira agenda que a gente teve foi com a equipe que está organizando a segunda-feira da Agricultura Familiar e a Festa de Baco. Então, tratando dos temas finais para a realização, que já se iniciam agora no dia 16, né? A gente tem que acompanhar muito de perto isso com a abertura da safra, depois tem desfile, tem então a feira em si, que acontece no dia 1, 2 e 3 de fevereiro. Então, nós estivemos reunidos com a equipe para tratar desse tema. Depois, também recebemos a visita do deputado Tortelli. E, logo após, nós fizemos, então, uma reunião com todos os secretários e equipes ou representantes de cada secretaria, então, para ouvir os trabalhos de cada um, ouvir as necessidades de cada um e dar o início aí de ano positivo aí com cada equipe de secretaria. Lucas, acontece comigo e deve acontecer contigo, imagino o que acontece com a maioria das pessoas. Aquele friozinho na barriga, casamento, nascimento do primeiro filho. No teu caso, agora, quando tu entraste ali na sala gabinete do prefeito, que abriram a porta para ti, que tu olhou aquela sala vazia, a mesa do prefeito deu friozinho na barriga ou não? Sempre dá um frio na barriga, né, mas eu dizia, inclusive para o pessoal, que a gente, eu iniciei a minha caminhada, e eu acho que é até importante dizer isso para a comunidade eritinense, para os que estão nos acompanhando, muito cedo, muito jovem, a nossa família foi uma família que sempre esteve muito envolvida com isto, com os movimentos sociais, com a construção comunitária, com a luta. Então, eu iniciei, me criei neste meio, né, sempre envolvido, mas iniciei participando da pastoral da juventude, já lá com 12, 13 anos de idade, depois vim participar do Sutraf, do Sindicato da Agricultura Familiar, e a partir daí fui convidado, em 2005 me filiei no Partido dos Trabalhadores, e em 2008, então, fui convidado a concorrer pela primeira vez a vereador, aqui no município de Erechim. Na época, eu lembro que foi um susto para mim, né, é que nem você dizia. Foi o primeiro friozinho na barriga. É, o primeiro friozinho na barriga, mas depois eu entendi que seria uma oportunidade para mim, um desafio, e a gente sempre defendia isso, que a gente pudesse ter representantes, lideranças, novas lideranças, então, aceitei o desafio, fui, fiquei primeiro suplente, assumi a Câmara de Vereadores, então, em função do vereador Anaclá, ter ido para a Secretaria da Educação. No segundo ano do governo, fui convidado a ser líder do governo. Então, também, mais um grande desafio, um grande compromisso, que a gente aceitou com muita honra, porque a gente sabia que o que se apresentava para Erechim era aquilo que a gente sempre defendeu. Um projeto diferente, de participação das pessoas, envolvimento, então, por isso, aceitei o desafio com muita honra e com muita tranquilidade, porque eu sabia que estaria ali defendendo uma coisa que eu também estava ajudando a construir. Concuri a vereadora, então, agora em 2012, então, agora me elegi, então, de fato, como titular, fiz 1.618 votos, já agradeci, então, a todos que contribuíram para isso acontecer, e a partir daí, então, se iniciou todo esse debate em função do que aconteceu para que eu pudesse estar assumindo a presidência da Câmara e dar continuidade a esse trabalho. Quando você me fala do frio na barriga, com certeza, este frio na barriga dá sim, mas, por outro lado, a gente sabe que a gente ajudou a construir este projeto, a gente conheceu praticamente a todas as pessoas, a equipes que estão trabalhando, e a gente sabe da determinação e da confiança que a gente tem nessas equipes, nessas pessoas. Então, a gente tem frio na barriga sim, mas tem uma certa tranquilidade de que as coisas vão continuar acontecendo, que os trabalhos vão continuar acontecendo, que as obras vão continuar acontecendo, e que a cidade de Erechim, as pessoas, a população, de forma nenhuma será perjudicada. Então, esse é o nosso objetivo, de continuar junto com as equipes aí, trabalhando para que tudo aconteça dentro da normalidade. Sabes que algumas pessoas te surpreendem pela tua idade, pela tua... És ainda uma novidade, digamos assim, na política, né? Mas quem conhece a tua base familiar, conhece a tua base na política, na vivência sindical, não estranha muito, com certeza, a tua chegada à prefeitura. É um pouco isso, né, Laona, que eu dizia antes. A gente construiu isso, né? Construiu e a gente tem essa capacidade de dialogar bastante, eu acho que isso é fundamental. Bom, o que significa para ti, para o Partido dos Trabalhadores e para a comunidade em geral, que reflexo terá a tua passagem pela prefeitura nesses dois meses? Olha, para mim, eu já dizia antes, com certeza é um orgulho muito grande estar representando, não só o meu partido, mas a coligação como um todo, os demais partidos, os vereadores, que apostaram e confiaram em mim. Então, para mim, isso é um... acho que não tem como explicar esta satisfação que estou vivendo agora, esta alegria. E também dizer que nós estamos construindo no conjunto, junto com todos. E o Partido dos Trabalhadores vem ao longo do tempo crescendo e amadurecendo. A exemplo disso, elegeu o presidente Lula, que exerceu dois mandatos, depois elegeu a sua sucessora, a primeira presidenta mulher do país, que é a Dilma, e o município de Erechim também viveu este momento. Construiu este projeto em conjunto, em parceria com os demais partidos, mas o prefeito Polis, que é o nosso representante, foi o nosso representante do Partido dos Trabalhadores no governo, e que antecedeu o governo passado, com certeza demonstrou muito isso, de trabalhar em conjunto, de trabalhar na coletividade, de buscar muitos projetos do governo federal, do governo estadual, muitos recursos se trouxeram para cá nesse último período. E isso, então, representa para o Partido, eu estando aqui nesse momento, é mostrar a continuidade, a consolidação desse projeto, que esteve consolidado aí na última eleição. Infelizmente, tivemos este problema, mas que foi consolidado e comprovado que exerceu um bom mandato e que teve aí uma votação de 65% da população do município de Erechim. Então, a minha eleição para a presidência da Câmara representa muito isto. O que foi construído e o conjunto de trabalho, junto com os demais partidos, junto com a coligação e junto com a comunidade, que é o mais importante. Ok. Depois do intervalo, a gente segue conversando com o prefeito Lucas Farina, dentre outras coisas do nosso bate-papo. Queremos saber do Lucas qual é a importância que o prefeito Polis teve na sua caminhada política e a sua chegada até agora na prefeitura e também algumas ações que ele já tem que implementar de imediato à frente do Poder Executivo aqui em Erechim. Depois do intervalo, a gente retorna. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Procure a rede. Aqui tem farmácia popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Voltamos com o Câmara Entrevista, sempre pelo canal 16 da NET, TV Câmara Erechim. Prefeito Lucas Farina, o que o Polis te influenciou, te ajudou nessa caminhada até chegar nesta prefeitura? Bom, na verdade, o Polis, eu conheci ele na primeira vez que ele concorreu, que foi para vereador na época, e ele se apresentou, ele era muito conhecido dos familiares meus, tios meus, que me apresentaram ele como candidato a vereador. Nós já fizemos campanha para ele lá na nossa região, na comunidade onde eu nasci, para candidato a vereador. Ele fez uma boa votação lá na nossa comunidade. A partir daí, a gente começou a ter uma relação partidária mais próxima, a gente começou a se envolver mais com o partido, se filiou no partido, e a gente foi conhecendo ele. Em 2000, no início de 2008, ele foi uma das lideranças, uma das principais lideranças que veio conversar comigo e me convidar para ser candidato. A gente fez duas ou três reuniões sobre o tema, e eu lembro que ele dizia, olha, você tem uma capacidade muito grande de liderança, de envolvimento, você tem que ser candidato, você pode representar a agricultura, você pode representar a juventude. E ele, eu lembro dele, quando ele falava isso, com muito entusiasmo, e que ele sempre teve isso, sabe, uma disposição muito grande. E eu acabei aceitando o desafio, que é aquilo que eu colocava antes. Depois que eu passou a eleição, ele convidou o vereador Aracato para ser secretário, e eu assumi a Câmara de Vereadores. A partir daí, a gente estabeleceu uma relação boa, muito próxima. A gente conversava muito sobre vários temas partidários, ou de governo, ou de outras questões. Já no segundo ano, em função dessa relação e do trabalho que a gente vinha desenvolvendo já no conjunto, ele, junto com a vice-prefeita, me convidaram para ser, então, o líder do governo, né, o líder do governo na Câmara. E ele me dizia na época que eu estaria assumindo um dos grandes compromissos de representar o projeto dentro da Câmara, que é aquilo que eu falava anteriormente. Então, com certeza, o Polis tem aí uma grande estima minha e da nossa família, pelo que ele desenvolveu, além de tudo, pelo que ele trabalhou junto comigo, mas pelo que ele desenvolveu pelo município de Erechim, especialmente, junto com, claro, com a vice-prefeita, com toda a equipe, mas pelo dinamismo que ele tem, pela vontade que ele tem de construir uma cidade, junto com a região, de avançar cada vez mais, de buscar recursos, de construir alternativas. Então, o Polis, com certeza, para mim, tem uma fundamental importância para que eu chegasse onde eu cheguei nesse momento. Inclusive, ele ajudou a construir internamente, no partido e com os vereadores, esta possibilidade. Então, eu acho que eu fico muito agradecido e espero aí que ele possa ter ainda muito sucesso na vida dele. Na política e até como perfil pessoal, de caráter, modo de ser, o que o Lucas tem de parecido e de diferente do Polis? Olha, eu acho que, de parecido com o Polis, é a nossa vontade e o nosso compromisso de tornar essa cidade, de tornar a nossa região também cada vez mais forte. Eu acho que desenvolvida, com geração de emprego, de renda, com habitação, com saúde, com o que eu acho que for necessário para que essa cidade possa ter. Então, eu acho que isto é o que nos aproxima bastante. É esta vontade, é esta disposição de que a gente possa avançar, ter uma cidade cada vez melhor e a população com condições cada vez melhores. E o que talvez é diferente é o nosso diálogo de relação institucional. Ele tem uma função um pouco mais administrativa, pública, privada, trabalho na caixa, enfim. E a gente tem um... Claro que ele também nasceu na agricultura, se criou na agricultura, mas a gente nasceu e se criou na agricultura e chegou até aqui em função disso, da defesa da agricultura, do sindicato, da pastoral da juventude. Então, talvez isso que é um pouquinho diferente, mas que a gente rompe esta barreira com a disposição que a gente tem de trabalhar. E a gente conseguiu demonstrar isso durante esses quatro anos. E eu também, Laona, quero dizer para a comunidade que mesmo tendo essa relação mais direta de defesa da agricultura, de participação da agricultura, mas durante esses quatro anos eu aprendi muito a conhecer o setor urbano da nossa cidade, a indústria e o comércio, até em função do trabalho que a gente desenvolveu como líder do governo, se aproximou muito dos bairros, das associações, das entidades, para defender os projetos, para construir em conjunto os projetos. Principalmente através do orçamento participativo, nós estivemos participando de praticamente todas as assembleias do orçamento participativo, ouvindo a comunidade, discutindo com a comunidade, e com certeza isso ficava muito mais fácil depois da gente defender lá na Câmara. Porque nós sabíamos que aquilo que a gente estava defendendo era uma demanda do Laona, era uma demanda da comunidade, das pessoas, enfim, e a gente defendia com muita tranquilidade. Então isso com certeza fortaleceu muito a nossa relação com o público urbano aqui do município. E também a gente sabe disso e o que a gente construiu em defesa da agricultura, exemplo da merenda escolar, exemplo em parceria com outras entidades, claro, mas principalmente a Secretaria da Agricultura, mas a questão da feira da agricultura familiar, a questão da merenda escolar, as novas feiras de venda direto aos consumidores. E é esta defesa que a gente faz, e a gente conversava até um pouquinho antes, de que nós precisamos aproximar cada vez mais a agricultura, da indústria de comércio, da cidade, das pessoas, porque a gente sabe que um depende do outro para sobreviver, e o desenvolvimento depende de ambos, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa cidade. Então eu acho que este papel a gente exerce, e exerceu fundamentalmente para isso acontecer. Bom, prioridades, prefeito, o que é que vamos tocar agora de imediato? Olha, nós ontem tivemos a oportunidade, então, de conversar já especificamente com alguns secretários, mas fizemos com a sala de gestão, especialmente, e também com todos os secretários no final da tarde. Nós temos alguns temas mais específicos, a exemplo de uma operação tapa-buracos, que iniciou, a partir de ontem, a todo vapor, estivemos acompanhando, então, estamos acompanhando de perto este andamento do trabalho. Temos aí uma questão também de algumas questões internas do terminal rodoviário urbano, que foi inaugurado nos últimos dias para serem enceradas, ou alguns problemas que aconteceram serem resolvidos. Nós temos aí também a questão da limpeza, que tem sido muito boa, tem que elogiar o trabalho que tem sido desenvolvido aqui, de limpeza, coleta de lixo, com alguns problemas, claro, específicos em alguns locais, que a gente procura acompanhar também para resolver, mas dá uma acelerada, porque a gente sabe que este momento do clima, de verão, é rápido, a reprodução de sujeira, enfim. Então, nós estamos acompanhando de perto isso, para que isto aconteça e a cidade fique desta forma, como ela está, limpa, bonita, e que possa receber as pessoas do município, também as pessoas, porque a gente sabe que é polo regional, então, receber muito bem as pessoas que vêm passear, que vêm visitar, que vêm comprar, que vêm fazer negócios, então, acho que isto é fundamental. Então, algumas coisas, assim, mais prioritárias, e a partir de hoje, então, a gente está discutindo com cada secretaria, cada projeto, cada tema, acompanhando as obras que estão acontecendo, dando aí uma... visitando as secretarias, para que as equipes se mantenham animadas, que se mantenham dentro do propósito, e para que a população seja beneficiada com todo este trabalho que está acontecendo, e não tenha nenhuma perda com isso. Então, este é o nosso objetivo, que as equipes, e a gente já falei isso antes, sabem da determinação, da capacidade de cada secretário, de cada adjunto, de cada assessoria, enfim, de cada um dos trabalhadores, funcionários, públicos, a gente sabe disso, conhece o trabalho deles, e sabe da potencialidade que eles têm, com certeza a cidade vai seguir no rumo que ela está aí, da melhor forma possível. Imaginemos uma situação, de um cidadão com 28 anos de idade, vindo do interior, que estudou no JB, que está assistindo a nossa entrevista agora. O que o Lucas Farina diria para ele, neste momento? Olha, eu diria que, para mim, primeiro, eu já disse antes, que é um orgulho estar representando cada um, neste momento aqui, e tentando, e vamos conseguir levar o rumo da cidade adiante, sim, porque nós construímos esta caminhada, sempre buscando isso, com muita tranquilidade, sempre, que nem eu já dizia antes, muitas vezes ouvindo mais do que falando, eu tenho essa característica, ouvindo bastante, eu gosto de ouvir muito as pessoas, de ouvir os meus parceiros, para que a gente possa construir junto. Então, eu posso dizer que vocês têm aí todo o meu compromisso, a minha alegria, a minha autoestima, de estar aqui representando a cada um da melhor forma possível, e, com certeza, junto com a equipe, fazendo essa cidade, como também o Pauli sempre dizia, a cada dia um pouco melhor. Então, este é o nosso desafio, o nosso compromisso, de trabalhar muito forte para que isto aconteça aqui no município de Erechim. Estou fazendo uma referência, quem eu disse agora há pouco, que veio lá do interior, passou pelo JB, com 28 anos de idade, é o próprio Lucas, que passou por essa caminhada. Bom, Lucas, agradecemos a tua presença aqui na TV Câmara de Erechim, e, para despedida, fica à tua disposição para fazer uma mensagem para a comunidade. Da mesma forma, Laône, a gente quer agradecer, a gente sabe da parceria que a TV Câmara tem conosco e com todos os vereadores, com o município de Erechim, então dizer que nós também estamos à disposição, na hora que precisar, para orientar a comunidade, falar sobre alguns temas, prestar informações, então, na hora que precisarem da gente, podem contar conosco, nos convidem, agendamos aí, estaremos aí com toda a satisfação do mundo, conversando com vocês e também conversando com a comunidade de Erechim sobre a nossa cidade, que a gente ama, adora, gosta muito e com certeza vai trabalhar para que ela fique cada vez melhor. Então, deixe aberto como já fazia o nosso prefeito Código. Com certeza, é dialogando com a comunidade. Ok. Te esperamos então em março, lá de volta ao Legislativo, com certeza, cheio de boas ações. E se tu me permitir, Laône, ainda fazer mais uma fala aqui, você fala do dia 3 de março, a gente trabalha com essa possibilidade, mas eu não falei antes, a gente também trabalha com a expectativa de que o Polis e a Ana ainda possam voltar para a Prefeitura de Erechim. Então, temos a eleição marcada, mas também temos a possibilidade e a nossa vontade é que isso aconteça, que o Polis e a Ana possam voltar e dar continuidade ao trabalho que eles desenvolveram. Obrigado. Bom, a gente fica aqui com o nosso câmera entrevista de hoje, encerramos e convidamos, como sempre, para que você continue prestigiando a TV Câmara Erechim, que é a TV do Poder Legislativo da Casa do Povo aqui de Erechim. Muito boa noite, muito obrigado a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho